Muita gente brincando com Deus, brincando com Deus. Muita gente brincando com Deus, brincando com Deus. Muitos falam que Deus é isso, é aquilo. Não, não, não é não. Deus é pureza, é beleza, é festa, é criança, é alegria, é saúde, é bonanza. Deus é Deus, Deus é alegria. Não é briga, não é treta, não é tiro, não faz parte das coisas do capeta. Deus é Deus, Deus sempre será Deus. Entenda isso e liga aí. Você busca coisas desnecessárias do dia a dia. Quem diria, quem diria, um dia tudo vai acabar. Vai ficar tudo aí, tipo como diz o ditado, a Deus dará, é claro. Todas as suas coisas irão para as mãos daqueles que não soaram ou lutaram. Isso não significa que você não precisa trabalhar. Apenas trabalhe, lutem, curta a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Seja uma boa pessoa, vá para uma igreja buscar a Deus. Porque ele é soberano, te coloca no seu lugar, te dá mais ar pra você respirar. Somente Deus Somente Deus Somente Deus